Há um pouco mais de um mês atrás eu postei dois vídeos de tierlists, um deles eu postei tendo a minha perspectiva sobre as classes, todas as classes de Waven na versão demo, então sim, esse vídeo ele é realmente bem desatualizado, pois na versão demo nós só conseguíamos ir até o nível 20. O segundo vídeo então, ele teve sim na versão de acesso antecipado, porém foram nos primeiros dois dias e eu reuni diversos personagens, vários amigos do Discord que pegaram nível 50, porém ambos estão desatualizados e é por esse mesmo motivo que eu tô trazendo esse vídeo aqui, onde eu e o meu mano Kotokão vamos fazer uma tierlist muito legal pra vocês, comentando e falando sobre todas as classes do jogo e fazendo uma categoria bem legal, assiste até o final desse vídeo e vamos nessa. Bom rapaziada, tamo aqui, tá ligado? Vamos fazer a tierlist naquele speak, tô aqui com o meu mano Kotokão, fala aí ô Kotokão. Fala galera, tudo bom mano? Pra quem não me conhece? Prazer, Kotokão. E vamos nessa cara, a gente vai fazer uma tierlist aqui, tá? De todas as classes do Waven no momento, vamos de classe por classe, começando por KRA, depois a gente vai pro Eniripsas, depois a gente vai pros IOPS, depois pros SRAMs e por finalmente os Shellos, tá? A gente vai colocar um em cada categoria aqui, então vai ser, existem 5 KRAs, vamos começar pelo D, depois C, B, A e S, tá? Um KRA vai ficar no S, um no A, B, C e D e por assim sucessivamente, tá? Com todas as classes. E vamos lá mano, vamos começar pelo KRA Piven. E aí? KRA Piven, vamos lá cara, lembrando que o KRA Piven ele tem a funcionalidade parecida com o Espingarda e o Vodorok, né? Porque ele também bate com a aura mira, porém o KRA Piven, ele, o dano das auras mira dele é baseada no ataque do personagem. Sim, então consequentemente quanto mais ataque ele tiver, né? Mais ele vai bater nas auras, vale lembrar que ele também bate em área, né? Mas lembrando também que ele não comba tantas vezes num turno, comparado a um KRA Espingarda e nem o Vodorok, porque o dano dos feitiços do Vodorok e do Espingarda acabam sendo maior que o do KRA Piven, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu testei ele. Sim, pior que é mesmo. Bom, cara, eu vou ser sincero aqui, cara, eu vou colocar o KRA Piven. Pô cara, difícil, é que o Vodorok ele tomou um nerf, né? Mas... Tomou um nerf. Sei lá cara, eu colocaria ele no C, mano. No C, o Piven? É, no C ou o B, cara. Sendo bem sincero, C ou B aí? Hum, putz, não sei, né? C ou B, deixa eu ver aqui. É o que eu tô pensando, porque eu sei que o D já é do Kramerang, entendeu? Isso aqui a gente nem precisa discutir, o Rank B ali é do Kramerang, não tem ele. É o Deus Kramerang, por mais que eu ame ele, ele não merece tanto prestígio assim. Caraca. Eu acho que ele fica entre o C e o B, mano. Não merece mais isso, mano. O que você acha? Cara, é que eu tô pensando aqui no Krashiro, né? Porque infelizmente o nosso Krashiro, que um dia foi Rank S, ele já caiu bastante. Então eu tô pensando aqui na minha cabeça qual dos dois que é o C e o B, porque eu acho que eles estão pau a pau ali. É, então tá difícil, mano, essa situação aqui, porque é isso que você falou, né, mano? Cara, eu colocaria o Piven no C. No C? Bom, o Piven vai ser. Porque eu acho que o Shiro ainda tem mais sustento e consegue dar mais suporte na luta do que ele. É, isso é de fato, mano. O Shiro, ele tem mais, e também ele tem uma mobilidade melhor, né, no campo. Sim, bem melhor, uma liberdade maior. É, exato. E fugir dos inimigos e tudo mais, e fora que a passiva de cura dele ajuda demais. Sim, ainda mais pra jogar em grupo, tá ligado? É bem top. Sim, sim, ele é um ótimo, ele é mais suporte que Kokoro. Caralho. Farpas, farpas. Farpas, caralho, do nada. Vamos lá, rapaziada, agora a gente vai falar do Crack de Espingarda, mano. E aí? Rank S. Rank S? Porra, é um crack bate que elimina um boss dourado de 6k de vida e outros 5k em um turno só. O bicho dá um tapa, tá ligado? De 2, 3 mil, do nada. O que é meu motivo pra isso? Lembrando, tá, rapaziada? O Crack de Espingarda, ele também é movido a auras, tá? É, e ele é bem forte, mano. Justamente porque ele tem builds que ele consegue bater recocheteando em área e tudo mais, tá ligado? Então ele é muito forte, mano. Assim, se tu somar todos os danos, assim, se você jogar certinho com o Crack de Espingarda, né, tiver a build pronta pra ele, se preparar ali pelo terceiro, quarto turno, cara, tu pode ter certeza, tu pode estar fazendo broche dourado, tu vai limpar o mapa todo em um turno. Tu vai matar o boss de 6k de vida e vai limpar todo o resto em sequência. É muito forte, muito cabuloso. E também dá pra você usar os próprios companions com auras também, né? Então, tipo, você acaba combando legal com ele, velho. Exatamente. O teus compenos acabam batendo junto e fazendo dano. É, tipo, mano, é muito, muito forte. Voldorak. Cara, eu vou deixar o Voldorak contigo porque eu não cheguei a testar o Voldorak. Cara, eu joguei, tá, com o Voldorak um pouco, mas sendo bem sincero, mano, eu joguei mais em grupo, tá ligado? Com alguns amigos aí que jogaram com ele. E ele é bom, sendo bem sincero, o PVM ele é bem forte. Ele também bate em auras, mas ele é um bem mais fraco, na verdade, que o Crack de Espingarda. Justamente por causa do nerf dele, né, ele tava muito roubado, na verdade, no PVP. E isso até é uma parada interessante de falar que essa aqui é uma tier list PVM, tá, rapaziada? Exatamente, uma tier list PVM. Não leva em consideração o que tá sendo dito aqui pro PVP. Sim, justamente porque o PVP já é outro modo e acho que vale uma tier list à parte pro pessoal que mancha de PVP. Ele foi nerfado por causa do PVP, na verdade, né? Mas, claro que, obviamente, tava muito forte no PVM também. Mas eu colocaria o Voldorak aqui, cara. Pra mim, ele é melhor que o Piven, tá? Ele é melhor que o Piven. Eu colocaria ele no A, cara. Colocaria ele no A, sério, sendo bem sincero. Eu acho que ele merece um rank, eu acho que depois do Espingarda faria mais sentido colocar ele, sim. Ele é muito forte, tá ligado? Muito forte, tipo assim, entre os, né? Se não fosse o nerf, ele estaria pau a pau, né? Não, a pau a pau. Se não fosse o nerf, ele estaria pau a pau, porque ele bate muito, muito mesmo. Joga todas as auras de uma vez só e tudo mais, é bem forte. O único problema é que ele tomou um nerf de 50% do dano, né? E, tipo, porra, isso quebra muito. 50% é muita coisa, irmão. Quebra muito, mano. Quebra muito. Ele farmava aura muito fácil. Eu acredito que, na verdade, ele farma auras até um pouco mais fácil que o Espingarda. Sim, sim. Porém, o Espingarda, ele é mais forte porque ele bate em área. Tem todo aquele dano brutal dele, que, pois ele não tomou, né? O nerf de 50%. Então, eu coloco ele em A. O Espingarda, pra farmar aura, se você não sabe, ele precisa, né? Usar um feitiço, em específico, em um inimigo que já tenha um estado elemental aplicado. Ou ele precisa aplicar um estado elemental pra ganhar aura. Diferente do Voldorak, que o Voldorak, quando ele efetua um combo, ele ganha uma aura mira. Então, né? Se você efetuar combo atrás de combo, ele vai ganhar aura atrás de aura. Sim, e isso que deixava ele tão roubado. Porque, na verdade, a galera ficava farmando auras pra caramba. Tipo, muito rápido e já despejava tudo numa vez só. E, mano, era muito forte. Muito, muito grotescamente forte. Bom, vamos pro cara Bumbelame, né? Rank D. Apesar de eu ter pegado carinho por ele e ter virado um meme lá no meu canal, tenho que, infelizmente, colocar o Kramerang, né? Como a gente chama ele, no Rank D, que é o Rank Deus, que é onde ele merece ficar. Apesar de ele ter os momentos de brilho na luta, ele... Ele é fraco, gente. Desculpa, ele é fraco. Ele depende 100% da build de itens pra ficar forte e as passivas dele são terríveis. Sim, e tipo assim, a galera falou até, né? Eu cheguei a ver seu vídeo e, pô, ele é forte e tal. Não, de certa forma ele é, mas, mano, você tem que gastar muito nele pra deixar ele relativamente bom. Porque nem tão forte ele tá, tá ligado? É mais o que você falou mesmo, por causa dos itens, né? Sim, ele é fortalecido pelos itens. Porque a classe em si, ó, pra você ver a diferença, o Krah do Rank S, o Espingarda, tem vídeo dele no YouTube solando conteúdo level 100, pelado, sem item. É o quão ridículo de forte que ele é. Caraca, mano, que isso, mano. E o Kramerang, mesmo equipado, cozinhando tudo no lado do level 50, ele não chega em 10% do poder do Krah Espingarda. Bizarro, né? Você vê a discrepância das classes, né? É só um pouquinho, só um pouquinho. Será que vai ter NF? Não. Bom, Krah Shiro Shaden. Sobrou pra ele, né? O Rank B. É, sobrou pra ele o Rank B. Um dia foi bom. É, um dia foi bom. Ele já foi muito forte, né? Ele era grotescamente roubado, acabou tomando um Nerf aí. Ele era o Rank S aí, na frente de todas as classes, na verdade. Ele era o Rank S na frente de todas as classes. É que assim, o Krah não tomou Nerf. E antes que vocês perguntem, não foi nenhuma das passivas dele que tomou Nerf. E sim, os itens que ele usava. E ele tirava proveito, né? Daí, das passivas dele, pra deixar ele roubadaço. Infelizmente, ele continua útil. É ainda uma boa classe pra farmar, mas ele desceu aí duas posições no Rank. É, infelizmente, né? Fazer o quê? Algumas outras classes, inclusive, vale lembrar que foram afetadas também por esses itens, mas acontece. Bom, Krahzão... É, N-Cocoro, né? N-Cocoro? Cara, eu já vou falar direto. Rank B. Rank B? É, N-Cocoro é aquele negócio, né? Eu, particularmente, acho ela muito bom no suporte, mas ainda falta dano e tudo mais. Apesar de fazer conteúdo nível 100, mas precisa de bastante equipamento, tá ligado? Peraí, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, desculpa. Cocoro no C. No C? No C. É, eu colocaria também, tipo, entre C e B, mano. O Cocoro é bem top. É, C. Eu queria dizer por que C, porque, assim, o Cocoro, apesar de ele, pra ser a promessa de suporte no jogo, né, ele não é suporte nenhum, ele tem umas builds legais pra jogar solo que fazem ele funcionar, só que o investimento pra ele funcionar é extremamente alto e ele, assim, não dá metade do dano do que os outros três eneripsas que estão na frente dele, né, aí acabam infligindo. E é por isso que, pelo menos pra mim, ele fica no Rank C, porque no Rank B a gente vai ter a Tamash. Tamash Yambar, né? Tamash Yambar. No Rank B? No Rank B, velho. Cara, aí Tamash Yambar é top, mano. Sendo bem sincero. Tamash Yambar, eu jogo muito com ela, inclusive, é a minha classe preferida do jogo. É a minha classe preferida do jogo. É assim, pra jogar solo, ela é um pouco sofrida, né, dependendo do mapa que você tá. Porém, ela, em grupo, ela é o melhor Glass Cannon de todos, disparado. Me diz um char que bufa 1.200, 1.400 de ataque, dá um crítico acima de 3.000 e bate mais de 2.000 em área. Caraca, muito forte, muito forte. Mas assim, ela funciona bem em grupo, porque senão ela estaria no primeiro Rank Fácil pro Rank S. Agora, Bisturi. NL precisa de Bisturi. E aí, o que tu acha? Cara, eu, na minha opinião, eu acho que é S, porém depende. Eu acho que é A, na verdade. Sendo bem sincero, é A, porque é muito forte, tá ligado? A passiva. Ele bate muito. Ele consegue também tankar bastante, mas eu acho que falha um pouco na questão do grupo, né? Não do grupo, não só do grupo, mas na velocidade. Porque a gente tem que levar em consideração aqui os ranks que a gente tá fazendo, de que o tempo que a classe leva pra solar os conteúdos level 100 é muito importante. E o Bisturi, ele não é tão ágil, mas ele é mais rápido do que o Matamashi. Mas ele não é tão forte e rápido quanto um Voracius, que sim, merece o Rank S. Sim, mano. Eu colocaria ali no A, tá ligado? E a Voracius no S. O Voracius é muito... Facilmente o Voracius no S. Não, o Voracius é muito roubado. Cara, é uma das classes com o maior sustento... Não, é a classe com o maior sustento do jogo. Ela se cura muito, ela tem uma ótima mobilidade, tá? Não, ótima mobilidade, mas ela tem ali um posicionamento legal, ela consegue sair da situação em espaço, ela tem dano em área, ela tem um dano direto fortíssimo. Cara, eu acho ela uma classe completa. Eu também, cara, sendo bem sincero. Fora que é uma ótima classe pra tu iniciar sem muito investimento. Sim, é muito forte. Ela tem uma espécie meio vibe sacuier mesmo, né? Por causa da questão do Dreno. E o Dreno, ele dá muito sustento, cara. Muito sustento, muito roubado, tá ligado? E tipo, como ela dá muito dano, tá ligado? Tipo, Krita 2000 e tal. Nossa, cura pra caramba. E um jogo que talvez você estaria, entre aspas, perdido, você se cura pra caramba e volta pro jogo. É bem divertido, na verdade. Se tu joga a build de coração, mano... Eu já fiz algumas gameplays com ela que eu tava com, tipo, com mil de vida e eu terminei meu vídeo praticamente full life, com 3K. Porque a build de coração, ela cura absurdamente muito. Porque tu tem a possibilidade de atacar 3, 4, 5 vezes em um turno com a build de coração. Nossa, é muito roubado a build de coração. E a Voráceos, com o equipamento dela, né? Com o anel morrendo, ela se cura 90% do que ela bate. Então, assim... Mano, esquece. Esquece, esquece. A Voráceos é o futuro. Não, Voráceos é muito absurdo. E Aniripsa, Gema, né? Defasante. Fica rápido. Pra mim, é a skin mais bonita do jogo. É, muito show. Tem muita skin daora na Gema. E é triste, cara. Porque a ideia da classe é extremamente legal. Esse negócio de defasagem. Mas ela é fraca. Se não é que ela é fraca. Ela demora pra fazer o conteúdo. Ela não é rápida. Ela não é útil. A gente jogou hoje lá na live. A gente jogou com ela em grupo. E, cara, a gente sofreu demais. Porque ela não faz muita coisa. Ela não ajuda. Ela morre rápido. Ela não tem sustento. É uma classe que ainda falta. Mesmo... Eu acho que talvez ela sofre da mesma coisa que o Boomer Lâmina mesmo, né? Tipo, talvez se você buildar muito bem, ela vai encaixar alguma coisa. Mas é muito caro pra pouco, né? Pra pouco. É, é muito investimento pra ela fazer 50% do que um bisturio do Mavorácio fariam. É, entendeu? É esse pique. Bom, agora a gente vai pros Iops. E aí? Puta, mano. Iops. Vamos começar pelo Iop de escudo, né? Iop de escudo. É, vamos começar pelo Iop de escudo. Porra, vai ser difícil essa. Essa vai ser difícil, cara. Eu queria dizer que Kassai Rank S, tá? Antes de qualquer coisa. Kazai. Cadê o Kazai? Esse aqui? Esse aí, esse aí. Deixa eu só confirmar aqui pra ti. Kazai é o... É, pela... É, isso aí. É, pela lâmina ele, né? Pelo fogo aqui atrás. Correto. Kazai é o Iop Laflame, né? Que tem a espada. Iop Laflame. Nossa, é muito forte. Cara, e tu tem build de tudo pro Kazai. É isso que é o mais divertido dele. É muito top. Atualmente eu tô jogando com o Kassai de build de companheiro. Caralho, que doideira, mano. Não, ele tem de fogo, de água, de terra. Inclusive, uma parada legal do Kazai é que ele faz as auras bem suave, tá ligado? Bem suave, bem tranquilo. É, e ele é muito movido a aura, na verdade, né? Boa parte das game... Você pode jogar com o Kazai Companion, Kazai de escudo, Kazai full ataque, Kazai de explosão. Cara, tu consegue fazer todos os modos de jogo pro Kazai. Exatamente. Ele é o Iop mais versátil e mais forte que tem, não tem discussão. Fora que é o mais barato pra começar a jogar o Waven, é isso que é começar a tua aventura. É a build mais acessível de todas. Sim, então ele já entra... Mano, é indiscutível o S dele, tá ligado? É indiscutível. Não, não, não. Não tem o que falar. Quando a pessoa jogar, ela vai entender o porquê. Agora vamos pro Justa Lâmina. Cara, eu vou deixar tu escolher, porque eu joguei com o Justa Lâmina e eu não gostei. Cara, então, entre esses aqui, na minha opinião, o Justa Lâmina, ele fica no ar, porque ele é muito roubado. E pra quem não sabe, ele consegue bater em detrimento ali. Ele tem os feitiços, na verdade, que você desbloqueia, que ele consegue bater em detrimento a quantidade de armadura que ele tem. De certa forma, tem como você dar um hit kill, tá ligado? Um strike, assim, você bater mil e pouco numa paulada só. E é bem forte, e ele consegue farmar bastante escudo. Na verdade, ele ficaria pau a pau com o Iop Spectral. Mas o problema é que eu ia pro Spectral do Monerf, né? Então, acaba que... É, então, um defeito que eu achei no Justa Lâmina é que ele é uma ótima classe pra se jogar solo, mas ele é uma péssima classe pra se jogar em grupo. É, eu não cheguei a ver de grupo, assim, mano, sendo bem sincero. Porque ele depende dos inimigos colados nele, pra ele tá bufando aquela quantidade de shield, né? Pra ele tá dando dano, porque ele ganha buff de dano baseado na quantidade de shield. Skill que bate com a porcentagem de shield que ele tem. E em grupo, ele não tem como pegar todos os inimigos pra ele, né? Fazendo, assim, ele extremamente útil, ao meu ver. Sim, e aí ele acaba bufando menos, né? Querendo ou não. Ele acaba bufando menos. De fato, de fato. E solo, ele é muito forte. É, não sei. Eu colocaria ele entre A e B mesmo, mas... Não sei, cara. Pra mim, ele e o Orochi tão pau a pau. Ele e o de escudo, o Orochi? Ele e o Orochi, né? Eles são pau a pau ali. É, eu acho que o Orochi fica A, mano. Sabe bem sincero? Fica A? Não sei, é porque o Orochi, ele é mais fácil de jogar. Entendi. Você não concorda? O Orochi é muito simples de jogar, na minha opinião. É, e o Orochi, ele consegue boostar dano em um inimigo já no começo do jogo, muito fácil. Ele já, ele tem uma investida muito poderosa, pelo que eu vi. E em grupo, pra mim, ele acaba se saindo melhor que o Justa Lâmina. Só que o Justa Lâmina tem uma gameplay mais rápida do que o Orochi. É, nossa, é, tá difícil, cara. Entendeu? Bruno, vou deixar contigo, mano. Caramba, tá difícil, cara. Pô, pior que é mesmo, cara. Tipo assim, é que, pô, levando em consideração um farming rápido, talvez o Justa Lâmina fica antes, tá ligado? Porque, pô, não sei, na verdade. Difícil, cara. O que que você acha? Ah, mano. Não sei, pra mim eles são igual, velho. Eu vou colocar o de escudo no rank A, o Orochi, porque ele em grupo se sai melhor que o Justa Lâmina. É, e o Lâmina no B, né? Exato, mas pra mim eles ficariam juntos na mesma categoria. É, eles ficam pau a pau, cara. Cara, é difícil decidir, tá ligado? Agora, os últimos dois aqui. Estalactos e Spectral. E aí, qual que você acha que é mais? Cara, eu não joguei com o Spectral. É o único IOP aí que eu não cheguei a testar. Eu tenho o Estalactos upado. Ele é bom, ele é forte, ele tem um sustento legal, ele tem um dano massa, ele, né, tem aquela passiva de não tomar buff da defasagem, que é uma grande vantagem pra ele. Porém, ele demora pra fazer o conteúdo. Ele faz conteúdo level 100, mas, cara, são lutas que vão te levar 7 a 10 minutos do teu tempo, dependendo da ilha que tu tá fazendo o conteúdo. Cara, e o pior é que o Spectral, ele sofre a mesma coisa, mano. Ele era, tipo, ele ficou muito famoso pela build, até que eu fiz aqui no canal, pra quem não viu, vou deixar no comentário fixado. Que ele, mano, ganha muito shield, 5 mil de shield, só que é aquilo que você falou, ele demora muito pra fazer o conteúdo. Eu acho que esses dois, é, acabaram compensando. Ambos, eles demoram bastante pra fazer o conteúdo. Porém, o Spectral, ele também tomou um nerf, né, já não consegue farmar tanto o escudo quanto ele farmava, tá ligado? É bem difícil de farmar o escudo que ele farmava, justamente porque agora só duas almas conseguem conceder o escudo em detrimento ao ataque que o Spectral tem, entende? Então, quebrou muito ele. Quebrou muito ele. Antes, todas as almas conseguiam e as almas ficavam se autobatendo e você, mano, ele demora até a build do imortal, tá ligado? Você não ia morrer, velho. Muito difícil, 5 mil de escudo e aí você ganhava na base da chatice, tá ligado? Porque você não tinha tanto dano. É. E aí, tipo, mano, era bem demorado. Eu acho que ele fica na D, sabe, o Spectral. Eu concordo, ele fica na B e o Scalactos facilmente nascer. E o Scalactos facilmente nascer. Agora a gente vai pros S'Hans, cara. Puta merda, velho. Puta, mas não dá pra botar tudo na D. Os S'Hans, cara, mano, é difícil esses S'Hans. Vou ser sincero, mano, os S'Hans... Vamos começar por qual, S'Hans? Cara, eu não sei, cara. Todos, pra mim, eles são a pior classe do jogo. Todos são demorados, demoram pra fazer o conteúdo. Tipo, eles até fazem conteúdo level 100 com muito investimento. E assim, com muita, 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 muita demora. É, então, a parada das traps deles é complicado mesmo, cara. Tipo, toda a gameplay... Não é uma parte que tá bem balanceada. Sim, toda a gameplay deles é por base de trap, tipo, literal, assim. E até, tipo, é um pouco... É bom e é triste um pouco, na verdade. Porque é legal todos eles terem movido a trap, cada um de formas diferentes, claro. Mas eu acho que talvez seria legal eles, sei lá, lançassem um S'Han aqui e não fosse movido a trap literal, né? Dessa forma como que é. Mas, cara, vamos começar por esse S'Han aqui, cara. O Seramurai, né? Esse aqui, é, esse S'Han da lâmina aqui. Seramurai. Ah, o Urai, rank D. Acabou, é a pior classe do jogo. Que isso, cara? Não, não. O Urai é a pior classe do jogo. Caraca. Ele não faz nada. Todas as passivas dele são tortas. Tu não consegue casar com nenhum item, nenhum item. Ele é fraco, ele demora de 16 a 20 minutos pra fazer um conteúdo de level 100. Uma build relativamente construída pra ele. Caraca, é difícil. Ele é ruim. Ele é ruim. É, é difícil. Tipo assim, tem até um ponto pra defender ele que em grupo ele é legal, assim, pra você conseguir, sei lá, fazer um support, tá ligado? Mas é o que você falou, mano. Ele é muito... Caraca. Eu destruí a classe aqui? A cara, destruiu a classe. Simplesmente, tá ligado? Caraca, cara. Eu deixaria ele entre C e D porque pra mim, cara, é o que você falou, mano. Os rãs, eles estão difíceis a situação, cara. Vamos ser sinceros. Pra mim, eu deixava todos os rãs em C e D ali. Não, é até difícil, cara. Sendo bem sincero. Bom, agora a gente vai... Vamos com o Dark, mano. Esses rãzão aqui. Cara, eu sei que tem uma build bem legal pra ele com licórnia de aplicação de estado elementar. Pô, tipo assim, vou ser sincero, cara. É, como você falou, né? Os rãs, eles têm uma gameplay lenta. Todos eles, tipo, demoram e tal pra fazer o conteúdo. Uhum. É, mas eu colocaria... Tipo, pra mim, ele não é um dos piores, não, cara. Eu colocaria ele na B, mano. Papo reto. Na B? É. Eu tava pensando numa A pra ele. Pra mim, eu deixava todos os rãs em C e D ali. Que, assim, eu não conheço o rã Surokan e não o tesouro Orish, né? Que são os próximos. Então, eu não sei o que eu vou argumentar pra eles. O tesoura, mano, o mão de tesouro, o tesouro Orish, ele é muito... Tipo, pra mim, ele... Eu colocaria ele na A, tá ligado? Porque ele é muito forte, ele tem um dano cabulosíssimo. É muito roubado. O dano dele é muito forte porque o passiva dele, ele bate... Tipo, ele dá um dano extra do dano dele, tá ligado? Quando ele consegue ativar um combo. E isso é muito roubado porque... Eu lembro bem, tá ligado? Quando eu tava começando, que o Loned fez uma build pra ele. Mano, ele batia muito. Quando ele gritava, ele dava mil de dano, tá ligado? Tipo, isso é conseguindo encaixar trap e mil extra, tá ligado? Com passiva. E era muito forte. Pra mim, eu... Até, inclusive, na outra tier list, eu coloquei ele como ranking S. Porque pra mim, ele já era o melhor, tá ligado? Mas agora, tipo, já mudei um pouco a questão. Eu colocaria ele na A, pelo dano absurdo que ele tem. Mas só por isso mesmo, ele não tem tanta vida. Ele não consegue fazer muita coisa só pelo dano mesmo, tá ligado? Entendi. O que você tem aí a falar? Não, porque então eu acho que o ranking S ficaria pau a pau com ele. E o Kartana, né? É que o Kartana também, ele tem um dano muito bom. As armadilhas dele dão um dano absurdo em área. O corpo dele no crítico também é bom. E a galera tá usando o Kartana pra farmar conteúdo level 100, fazendo lutas em menos de 20 segundos. Então, assim, ele é o melhor char pra farm de todos atualmente no jogo. Pra mim, eu deixava todos os runs em CD ali. Só que sim, ele é focado pro farm apenas. Mas eu sei que tem builds muito boas com ele funcionando em grupo. Mas aqui eu não testei. Por isso que eu fico... Então, exatamente. Por isso que eu também coloco o Ken Kartana no S. Justamente porque ele dá dano em área, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, o Lamina Orai aqui, né? O Lamina Orai não, perdão. O Tesouro... É, Single Target. Ele dá um dano... Mano, isso é louco. Era prazeroso, mano, ver o Loned dando uma trap pra 1500. Uma doideira com o combo dele. Mas ele só batia One Target, né? Então, acabava aqui. E uma coisa legal do Kartana é que ele tem uma mobilidade muito boa. Porque a passiva dele, quando ele pisa numa trap, ele pode andar de novo. Então, pode usar as traps pra ficar fugindo e andar igual o Tofu pra outra ponta do mapa. Exatamente. E, inclusive, era até engraçado quando eu jogava de Kartana, né? Porque eu dava dano nos inimigos e depois eu fugia, tá ligado? O bicho não conseguia chegar em mim e eu jogava assim, mano. Era da hora. E, cara... E o Ishanzão aqui, velho? Cara, eu não conheço absolutamente nada do Surokan. Cara, o Surokan... Mas só por ele ser Ishan, eu tenho certeza que ele merece o Hanke-C. O Surokan... Tipo, eu só vi uma vez ele, que na verdade fizeram uma build, me mostraram no Discord e tal. Abriram tela falando sobre ele. Porque eu não sabia nada sobre ele. Eu acho ele legal, porque ele consegue movimentar bastante, tá ligado? Tipo, ele consegue jogar as traps pra puxar os monstros e tudo mais. E projetar os monstros. Ele brinca com monstros, mano. Palmo reto. Mas ele não... Tipo, eu nunca cheguei a ver uma build dele 50. Então, tipo, sendo bem sincero, pra mim ele não é muito forte, não. Nunca vi a galera desenvolver isso. Se alguém aí dos comentários tiver uma opinião diferente, deixa aí embaixo. Deixa aí nos comentários, tá ligado, rapaziada? Porque, querendo ou não, mano... Passa tempo, a galera vai descobrindo builds e encontra alternativas pra jogar com as classes. E eu acho muito legal. Inclusive, se você joga com algumas das classes que a gente tá citando aqui e você acha de forma diferente, comenta aí que a gente vai ler os comentários de vocês, tá ligado? Exatamente. Vamos estar respondendo aí e dar todo o suporte que vocês precisam. Porque a gente tá aqui pra se apoiar e fazer a unidade do Raven ser cada vez mais forte. E ser todo mundo amiguinho. Pra mim, eu deixava todos os rãs em 100 e D ali. Chega! Pichulala, mano. Agora a gente vai pros Xelors, tá? Pra finalizar com os Xelors. Pichulala. Pichulala. Pichulala é picoxala. Picoxala. Pichulala. É o Pichulala. Vamos lá. Rank D, porque ele só presta pra fazer farm de Dunge level 10. Caraca, que isso, cara. Pô, desculpa. Depois que ele tomou nerf... Primeiro. Ele tomou nerf? Eu não cheguei a ver, mano. Tomou nerf. Ele é um char que dá dano por teleporte, mas ele não é um crashiro da vida. Beleza? Ele não tem esse dano todo alto. Ele é muito demorado pra fazer o conteúdo. Ele não tem bom sustento. No máximo, ele tem uma boa mobilidade. Mas ele não consegue dar danos astronômicos por turno. É muito baixo o dano que ele dá, mesmo no level 50. E a galera só usa ele pra dar hit kill em Dunge level 10, pra tá farmando o item dourado. Caraca. É, então. Tipo assim, antes do nerf eu achava ele até atrativo, tá ligado? Eu tinha uma galera jogando com ele nível 40, 50 no meu Discord. Porém, é isso que você falou, mano. Eu acho que balta um pouco, tá ligado? Pra ele conseguir criar alguma coisa. A mecânica dele é extremamente divertida. Eu adoro a movimentação dele. Eu gosto de farmar com ele as Dunge level 10. Mas cara, ele em conteúdo level alto, ele não é bom, cara. Ele não é útil. Ele fica ali só no canto existindo. Ele não faz diferença na gameplay. Exato, mano. Tipo, é. É esse o problema, tá ligado? Dos danos de TP e tal. Bom, vamos lá. Shellor... Taco. Taco? Shellor Taco. Não, não. Taco não. Ah, não. Era o Gurpapa, né? Era o Gurpapa. Mas vamos no Taco mesmo. Shellor Taco, mano. Cara, eu colocaria ele... Opinião minha, eu colocaria ele no A. No A? Caramba. Eu colocaria ele no A. Porque ele tem a mesma mecânica do Jicam, tá? A build pra ele e pro Jicam funciona igual. Porém, o fato do Taco ter uma reserva de PA monstruosa de grande, diferente do Jicam... Sim. Permite ele executar combos infinitos, né? É um Shellor focado ali no poder, na magia, né? Dos poderes dos feitiços. Mas comparando ele com o Jicam, ele é infinitamente superior ao Jicam. Muito mais divertido de ser jogado também. Essa reserva de PA que ele acumula permite combos maiores e melhores ao longo aí da partida. Cara, eu acho ele bem forte, tá ligado? Porém, tipo, eu talvez colocaria ele na B. Ou talvez... É, eu colocaria ele na B porque pra mim o Gurpapa ele é A, tá ligado? Ele é muito forte. Pra mim o Gurpapa é muito roubado. O dano em área dele com sinistros é cabulosamente roubado. Apesar dele ter tomado o nerf na exatidão, né? Que é o feitiço que custava 6 pontos de ação e você levava o número de cartas que você tinha na mão pras reservas, né? Era muito roubado pra você combar, você conseguia jogar os 4 sinistros no mapa. E você bate de acordo com a quantidade de ataque que você tem. Você bate em área, né? Então era muito roubado. Tipo, você conseguia bater 2.000, 1.500 em área. Só passando o turno, era bizarramente forte. Porém, ele tomou nerf na exatidão. Ainda assim, eu acho ele muito forte, tá ligado? Eu acho que a galera conseguiu encaixar algumas builds nele. Porém, a gameplay dele fica um pouco mais lenta. Talvez ele fique na B mesmo, tá ligado? Por ser uma gameplay mais lenta. Cara, é que assim, eu comecei a jogar com o Gurpapa recentemente, né? Eu não cheguei a testar ele antes do nerf. O pouco que eu joguei com ele, o meu tá level 30, 34, 35, eu acredito eu. Eu percebi que ele tem um potencial muito grande, mas que também faltava algo nele. Mas o dano que ele dá em área é realmente um negócio muito legal. Mas, cara, se tu quiser colocar ele na A, eu acredito que cabe também. É, eu acho. Ele fica entre A e B também, tá ligado? Eu acredito. Ambos ali ficam A e B, é pau a pau, né? Bom, tu jogou com ele mais do que eu, então eu acredito que tu vai saber posicionar ele muito melhor do que eu. É, é aquilo que eu falei. Ele fica entre A e B, tá ligado? Eu vou deixar ele na B aqui, mas ele tá pau a pau, assim como o Orochi ali, o Justa Lâmina. Tranquilo. Bom, Xelor, Jikan, ele, o próprio. Que na verdade é o Xelor padrão. Porque como eu disse, o Taco era melhor que ele, apesar deles serem parecidos. É, ele fica nessa. O Jikan, ele ganha redução de custo de PA nas skills quando ele consome reserva. E quando ele consome reserva e ele tem uma aura coruja, ele também é curado quando ele consome essa reserva. Então ele é um suporte muito bom, né? Ele tem um sustento pra ficar vivo muito bom. Mas na questão de números de como ele consegue executar em um turno, o Taco acaba se saindo muito mais na frente dele. É, e eu também acho importante pautar que quando ele tem muitas auras, né, em volta dele, ele não consegue usar todas, né? Tipo, ele sempre vai ficar com aura sobrando porque é muito difícil ele conseguir consumir todas elas, né? Porque a geração de auras é muito mais do que a utilizadas, né? Então acaba que, tipo, é foda. Eu acho que seria legal, tá ligado? Eles terem uma... Tipo, ele conseguir usar todas, assim, mais rápido, tá ligado? Ter uma fluidez maior de auras. E ele tem um problema que, assim, o Crys Pingarda, muitas vezes, acaba quase não dando tempo de tu executar o combo dele, né? Porque o tempo acaba por conta das animações e tudo mais. E o Xelor Jinkan, várias e várias vezes que eu joguei com ele, porque eu tenho um todo runado, todo construidinho, muitas vezes eu terminei o meu turno sem conseguir finalizar os combos porque demora muito. Demora muito o dano, as animações e muita ação. É, isso daí é um problema. Ele é lerdo, ele é lerdo. Ele é lerdo. Porque ele precisa que o dano dos feitiços dele escalem, né? Ao longo da partida. Cara, e quem diria, né? Xelor Pramion no S. Cara, vou te falar. Depois da Tamash, ele virou o meu personagem preferido. Cara, vou te falar, rapaziada. Pra quem não sabe, a galera zoava muito esse Xelor Pramion aqui no começo. Mano, muito. Esse aqui era o motivo do Chacota. Era o Xelor da Bíblia, tá ligado? O cara era o pastor da galera, mano. Dava com a Bíblia debaixo do braço e já era, mano. Tá ligado? E ia pro cu. A galera zoava muito ele, mano. Aí, mano, e ele se tornou o melhor, mano. Ele é movido mais a Companions. Eu não cheguei a jogar muito com ele. Você fez um Xelor excelentíssimo, tá ligado? Que a rapaziada que quiser saber, inclusive, entra lá no canal dele, tá ligado? Ó, entra lá no canal, vai lá conferir a build do Xelor Prime com o companheiro Katar. Mano, tu não precisa de outro companheiro. Tu só precisa do Katar. E caramba, ele dá muito dano. Ele é muito forte. Tu faz conteúdo level 100 em menos de 2 minutos. Cara, ele é bom. Ele é bom. Ele é rápido. Ele é forte. Os Companions agregam demais o Xelor. Ele tem uma mecânica extremamente divertida. Ele sabe aproveitar demais os companheiros do jogo. E, cara, é muito massa. E é divertido, mano, jogar com ele. É isso que é parado. É divertido jogar com ele. É divertido. E outra coisa, eu tô montando uma build nova pra ele também. É a build mais cara do jogo atualmente. Mais cara. Ela vai 3 Companions dourado e 3 equipos dourados. Eu tô demorando. É, eu tô custando pra farmar ela. Mas assim que possível vai sair vídeo também. Cara, é absurdo de forte. É absurdo de forte. É, então, é isso, rapaziada. Tipo assim, a nossa Tier List ficou dessa forma. Como eu falei no começo do vídeo, eu categorizei aqui cada uma das 5 classes aqui nas 5 categorias. E acho que ficou legal, tá ligado? A Tier List ficou massa aqui. O que vocês acharam, mano? Se vocês concordam ou não, comenta aí. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Acessem o canal do Cotocão, tá ligado? Ajuda ele a bater os mil inscritos. E, bom, vamos nessa, né? Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar um vídeo muito bom nessa tela final. Tenho certeza que você vai assistir. Valeu, valeu. E eu fui. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Pra mim, eu deixava todos os SRAMs em C&D ali.